O caminhoneiro não vale nada, é o que eu digo a você. É como o povo vê nossa profissão, sabe? Não vale nada, gente. Mas eu tenho uma coisa pra dizer a vocês. Desistir, se fosse pra desistir, tudo que eu já escutei nessa vida sobre caminhoneiro. E eu sei que não é verdade. O que é que o povo tem mais de um caminhoneiro? O drogado raparigueiro que sai, aí viaja, fica bagunçando no meio da pista, passando fazendo quebra de asa, não é assim. O cara brinca, chama na seta. Ah, quem nunca deu uma jogadinha? Normal, gente, uma brincadeira, um negócio. Mas é aquela coisa, né? Ninguém mostra o lado oculto. Você sabe o que eu guardo detrás de a bolé? Ninguém sabe, né? O para-brisa pra trás é a casa, até o final do carro.